Você acha que um sedã pode ser compacto e mesmo assim ter um bom espaço interno? O Renault Logan foi, em 2007, o primeiro a mostrar que isso era possível. Depois vieram outros. Agora chegou o Virtus para mostrar que não ficou para trás. De fato, o espaço interno é um dos grandes destaques dele. É praticamente igual ao do Jetta, irmão maior. Principalmente na parte traseira, onde, além de bom espaço para as pernas, acomoda três pessoas razoavelmente bem. O túnel do asfalho baixo e as saídas de ar-condicionado ajudam no conforto. Só o ressalto no meio do banco traseiro deixa um pouco desconfortável quem vai aqui. Falando de interior, o acabamento é bom, com arremates corretos e materiais de qualidade. E o painel digital, com quadro de instrumentos configurável, que faz parte do pacote opcional high-tech, dá um ar de requinte a esta versão Highline 200 TSI, a mais cara. Mas o uso de plástico duro no painel e nas portas põe tudo a perder. Pelo que custa esse carro, um material emborrachado nesses lugares seria mais coerente, não? Com base no novo polo, a frente do Virtus é igual. As diferenças ficam por conta das laterais maiores a partir da coluna B, incluindo as portas e a traseira. O teto arqueado define o bom porta-malas de 521 litros. E na traseira, que lembra do Audi A3 Sedan, lanternas horizontais e um defletor na tampa dão um toque esportivo. Os 8,5 cm a mais na distância entre eixos e relação ao polo, beneficiaram o espaço interno, mas deixaram o Virtus um pouco espichado demais. De qualquer forma, o conjunto me agrada. Em termos de segurança, o Virtus se sai bem. Quatro airbags, cintos de três pontos e apoios de cabeça para todos, Isofix, controles de estabilidade e tração e auxiliar de partida em rampa, são de série nas versões 200 TSI. Além disso, do latim N-CAP recebeu 5 estrelas para adultos e crianças. A nota máxima. Bom, né? Na mecânica, o Virtus não tem novidades. Divide os mesmos bons conjuntos mecânicos do polo. Esta versão Highline só é disponível com o competente motor flexo 1.0 turbo de três cilindros, que entrega o mesmo torque com ambos os combustíveis. E faz par com um câmbio automático com conversor de torque e seis marchas. Um conjunto competente, que apesar da pequena cilindrada do motor, permite um desempenho bem legal. Principalmente no que diz respeito às boas acelerações e retomadas de velocidade, já que o câmbio, aliado ao bom torque do motor, tem trocas rápidas e suaves, e contribui de forma decisiva no quesito desempenho. E o conjunto também não decepciona no consumo. Mas eu preferiria um câmbio de dupla embreagem mais eficiente e o sistema Stop Start. Com certeza, consumo e desempenho seriam melhores ainda. De qualquer maneira, o Virtus é um carro muito agradável de dirigir, na cidade ou na estrada. A direção elétrica precisa tem o peso correto, tanto em velocidade como em manobras. Mimos como sensores de estacionamento, câmera de ré e espelho retrovisor rebatível ajudam nessa tarefa. E os freios, a disco nas quatro rodas, dão tranquilidade na hora de parar. Fora a suspensão, está muito bem acertada para nossas ruas e estradas. Além de silenciosa, mesmo em pisos irregulares, ajuda a passar aquela sensação agradável de rigidez, típica de carros alemães. E sem esquecer do conforto ao rodar e nem da estabilidade, dando ao Virtus um comportamento neutro, escorregando de frente só no limite. E para quem quiser uma direção mais divertida, tem posição esporte no câmbio, trocas manuais sequenciais na alavanca ou borboletas, e até a possibilidade de desligar o controle de tração. De ruim, um forte reflexo no vidro traseiro quando bate o sol, que atrapalha a visibilidade. Moral da história, o Virtus consegue reunir mais qualidades do que defeitos. Mas como a grande maioria dos carros brasileiros, o preço também é salgado. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma